A CIDADE NO BRASIL 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 Não, então... O cara vai pegar agora, agora pega Eu tava pegando até agora Lua artificial Isso aí galera, segundo dia de gravação do Estatura Mediana Agora é a noite, o Luau O pessoal tá arrumando fogo, a gente arrumou luz Tem uma lua artificial aqui A galera tá se posicionando lá, vão ter os convidados pra noite de Luau E é isso aí, amanhã a gente tá acordando cedinho pra ir lá fazer os takes com o helicóptero Até mais E aí 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 E aí